Oi, oi pessoal! E no vídeo de hoje, vamos te fazer uma ideia com lençol. Você pode usar aquele lençol que está um pouco velhinho, ou um lençol que você não goste muito. Enfim, vamos começar. Já peguei o meu lençol e dobrei ele ao meio, tá bom? Estique bem o lençol e cortei nessa marcação do meio, pessoal. Tá certo? Já cortei todo o meu lençol, ficou desse jeito. Ali eu tirei uns fiapos. Feito isso, eu colei a parte que eu tinha cortado, que tinha ficado cheia de fiapinho, né, pra não desfiar. Colei com a cola de silicone. A cola de silicone é muito boa e não descola. Você pode lavar que não vai descolar. Dobrei. Essa parte aí vai ser a manta do sofá, tá certo? E já está pronta a minha manta. Ó, super fácil, né? Cortei e colei. Já está pronta. E com a outra parte, pessoal, que tinha sobrado, do outro meio, né, eu dobrei ao meio novamente, tá certo? E cortei. Essa parte aí eu vou fazer as almofadas. Essa daí do vídeo, eu fiz no tamanho de 40, um quadrado, de 40 por 40. Ali com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E com a régua, eu estou marcando a parte que eu vou colocar o zíper. E depois, eu vim com um pincel. Eu usei a tinta PVA mesmo. Mas eu recomendo que você use a tinta para tecido. E para finalizar, eu fiz outra capa de almofada no tamanho de 60 cm. Tá legal? Um quadrado. Você pode fazer no tamanho que você quiser. É só decorar como você quiser. E você pode usar essa ideia de várias formas. Tá legal? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida ou uma sugestão, deixe nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.